Da série Perguntar Não Ofende, em meados de maio, um sujeito foi flagrado balançando uma bandeira nazista na sacada de um prédio, de um apartamento na região central de Florianópolis, em Santa Catarina. O fato, na ocasião, causou alvoroço nas redes sociais e gerou a abertura de uma investigação na Polícia Civil de Santa Catarina. Mas ninguém atualmente fala nada sobre aquele absurdo. O psicopata já foi identificado e punido? Custa perguntar. Na ocasião, o Ministério Público, o MP de Santa Catarina, enfatizou que a legislação brasileira determina aspas, a pena de reclusão de um ano a três anos e multa para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilize a cruçoástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Isso é o que diz a lei. O vídeo do maluco foi enviado ao Núcleo de Enfrentamento a Crimes de Racismo e Intolerância, o Necrim, criado em 2020 para combater células que cultuam o nazismo em Santa Catarina. E que cresceram nos últimos tempos em função da onda bolsonarista. A propagação do ideário nazista e o racismo são crimes que precisam ser combatidos com firmeza, alertou na ocasião o Ministério Público de Santa Catarina. Até o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que é do DEM, é um conhecido direitista, garantiu que iria apurar o caso, insinuando que o autor poderia ter problemas mentais. A investigação definirá se é um problema psiquiátrico ou desvio de caráter ou os dois. Toda essa repercussão negativa sobre o caso demonstra que a nossa cidade não tolera nazismo, tuitou o prefeito do DEM. Na prática, a impunidade estimula os neonazistas a saírem do esgoto. Eles nunca são punidos e o assunto acaba sumindo da mídia. Alguns dias antes, em 21 de abril, um aloprado tinha aparecido fantasiado com roupas semelhantes as usadas pela Ku Klux Klan durante um ato em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em favor do fascista Jair Bolsonaro. E esse mesmo ato foi pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Segundo o relato do site UOL, a manifestação teve ainda gritos contra o comunismo e o pedido de intervenção militar. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, bonecos aparecem enforcados em uma árvore, enquanto o homem, chamado de carrasco, falava e era aplaudido por dezenas de presentes. A manifestação aconteceu na Avenida Goethe, no Parque Moinhos dos Ventos. Em outro vídeo, é possível ver pessoas aglomeradas, muitas delas sem máscara, vestidas de verde e amarelo, camisa da seleção brasileira, e carregando bandeiras do Brasil. No local, há faixas e cartazes estendidos no chão com críticas aos ministros do Supremo, a deputados e senadores. Alguns pedem intervenção cívica militar, cívico-militar com Bolsonaro. Durante o ato, os participantes usam também os termos eu autorizo o presidente, como um aval para que o fascista Jair Bolsonaro dê um golpe de Estado. Na ocasião, seis vereadores, Matheus Gomes, do PSOL, Karen Santos, também do PSOL, Regine Bispo, do PT, Daiane Santos, do PCdoB, e Bruna Rodrigues, do PCdoB, e Leonel Rade, do PT, registraram boletim de ocorrência na delegacia especializada no combate a crimes de intolerância em Porto Alegre. O grupo argumentou que a manifestação foi uma apologia explícita à violência racial e ao ódio, com um elemento de violência política. Nada também foi feito. E segue essa onda fascista no Brasil.